Viciou o bebê, tá rápido demais Vai com calma e vou pensar se tem mais Eu sei porque tu tá de novo aqui Deve ter sentido saudade de mim E pra mim tudo isso é normal É que o meu love é sensacional Vou te dizer porque minha sentada te leva pro céu É que no meu popotão tem mel É que no meu popotão tem mel Eu vou sentar pra tu se apaixonar Vou te dizer porque minha sentada te leva pro céu É que no meu popotão tem mel É que no meu popotão tem mel Nananá, eu vou sentar pra tu se apaixonar Nananá, eu vou sentar pra tu se apaixonar Eu vou sentar pra tu se apaixonar É a Tabi, tá bom? Vem com brisa Viciou o bebê, tá rápido demais Vai com calma e vou pensar se tem mais Eu sei porque tu tá de novo aqui Deve ter sentido saudade de mim E pra mim tudo isso é normal É que o meu love é sensacional Vou te dizer porque minha sentada te leva pro céu É que no meu popotão tem mel É que no meu popotão tem mel Nananá, eu vou sentar pra tu se apaixonar Vou te dizer porque minha sentada te leva pro céu É que no meu popotão tem mel É que no meu popotão tem mel Eu vou sentar pra tu se apaixonar Eu vou sentar pra tu se apaixonar Eu vou sentar pra tu se apaixonar Eu vou sentar pra tu se apaixonar